Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Agora a gente tá começando o vlog do Sil... vlog, mais ou menos, do Silicone parte 2 e eu vou responder umas perguntinhas. Então vamos lá. Eu nem vou falar o nome das pessoas porque eu tô pegando... as perguntas foram basicamente muito iguais, então eu só vou falar a pergunta. Muita gente me perguntou se a minha mãe e meu pai me apoiaram, tipo, desde o início pra fazer a cirurgia. E sim, porque eles sempre souberam que, tipo, era uma coisa que me incomodava demais desde sempre. Então quando eu descobri que eu já tinha idade pra fazer, eu resolvi ir no médico e ver tudo e... show de bom. Agora estou aqui. Perguntaram que na escala de 1 a 10, o quanto dor eu senti no pós-cirúrgico? 4. Para não falar que não foi 0, foi 4. Porque foi muito tranquilo, eu não senti nada, só que eu passei por estresse aí, deu uma mexidinha porque eu não podia fazer esforço, eu fiz esforço, não podia sair de casa, eu saí. E foi isso que atrapalhou, mas agora está tudo maravilhoso, o plano, já fui em várias festinhas, está tudo maravilhoso. Eu tô levando bronca pela minha postura. Vamos lá. Você já pensou que talvez poderia se arrepender após a cirurgia? Ficou extremamente isso que você queria? Nunca pensei que ia me arrepender de fazer a cirurgia, tanto que eu não me arrependi. Acho que a única coisa que eu mudaria, eu colocaria um pouquinho maior, mas meu médico colocou que um pouquinho maior ia ficar muito proporcional, porque eu sou toda magrinha, fininha, daí ia ficar, tipo, uns peitão e tudo pequenininho, mas eu acho que podia ser maior ainda. Eu não recuso a ideia de aumentar um dia. Ainda sente dor? A dor ameniza depois de um tempo? Eu não sinto dor, só quando ontem, acho, eu segurei minha mochila da escola e ela estava muito pesada. Aí eu falei, ai, meu peito, meu Deus, porque não pode pegar peso, não pode ir, mais velhas não podem dirigir. E é, foi isso, o que eu mais senti foi quando eu peguei peso que eu falei, nossa, meu peito. Ah, hoje na escola também eu fui abaixar pra pegar meu fichário, e aí eu fiz, ai, meu Deus, porque eu bati aqui do lado, na mesa, e dovei um pouquinho. Espero que meu médico não esteja vendo isso, senão ele vai me matar. Como foi usar biquíni pela primeira vez? Eu vou deixar até uma foto aqui, porque eu amei. Eu usei o biquíni meio café com leite, assim, eu estava com o maiô, que ele era bem decotadão, ele era, tipo, até aqui. E aí eu fui pra praia, assim, pra passar um dia com as minhas amigas na praia. Aí eu coloquei, eu estava com sutiã por cima, mas aí eu tirei, assim, umas horas, tirei várias fotinhos, e eu amei. Eu me senti incrível. Eu já tenho a estima, assim, lá em cima, então ficou muito mais em cima. Muita gente perguntou quanto eu paguei na cirurgia. Eu não vou falar quanto eu paguei, porque depende muito de médico pra médico, mas não é uma coisa muito barata. Tipo, você tem que economizar, você tem que fazer com certeza o que você quer, porque é um dinheiro que você vai gastar, que você não vai ter de volta. Então, pensem bastante. A minha anestesia foi geral, eu vi como as pessoas perguntaram, tanto aqui quanto no YouTube também. Aqui no Instagram, nas perguntas que eu tô lendo. É, foi geral. Eu fiquei com um pouquinho de medo, era uma coisa que eu tava com medo, era da cirurgia, da anestesia geral. Porque eu nunca tinha tomado nenhum tipo de anestesia, mas foi a coisa mais tranquila. Eu acordei ainda na sala de cirurgia, eu olhei, eu fiquei, tipo, onde eu tô? Só que eu nem fiquei tão grogue assim, não falei tanta besteira, e foi tudo ok. Como eu escolhi o tamanho? Eu não escolhi o tamanho. Eu cheguei no meu médico na primeira consulta, falei, eu não tenho nada e eu quero botar. Falei, eu quero entre uns 280, 300. Ele, não, vou ver, não sei o quê. Aí no dia da cirurgia, ele levou 240 e 280. Aí ele tentou 280, só que ele falou que ia ficar com muita estria, que não ia ficar legal, ia ficar bem falso. Porque o meu formato é bola, então a bola já tem meio que uma característica de ser meio silicone, assim. Pra você ver e falar, tá silicone. Então se eu botasse muito, ia ficar muito falso, muito desproporcional. Então, foi 240. Mas juro, desde o primeiro dia que eu vi até hoje, agora tá mil vezes mais bonito. Mil vezes real, assim. Porque foi desinchando e agora que eu tô tirando o sutiã aos poucos, ele, tipo, o meu médico falou que ele ainda vai crescer um pouco em juntar. Então ele ainda não tá 100%. O nome do meu médico é doutor Pedro de Albuquerque. Eu vou deixar as informações aqui embaixo dele. Não fiz, né, publi, não é nada disso. Eu paguei, paguei. Não foi na corraria. Mas ele é muito bom, então eu super indico ele. E eu fiz no AIS, tem uma cirurgia. Fiquei três dias internadas e foi... Internadas. Três dias internadas e foi ótimo. Qual foi a ação das minhas amigas quando eu falei que eu ia colocar silicone? E elas falaram, ah, você é muito nova, que não sei o quê? As minhas amigas sempre souberam também que eu queria botar silicone. Então elas super me apoiaram também. Todas querem colocar agora porque eu falei que não dói nada. Então é isso. Elas não acharam estranho nem nada. Ah, perguntaram também se eu tive alguma estria. Graças a Deus eu não tive nada até agora. E espero não ter. A única coisa que eu tô fazendo é passando uma pomada na cicatriz. E eu sei que já tem uma pergunta aqui sobre como foi a cicatriz e como tá agora. Tá muito tranquila, tá bem fininha, bem pequena. E a tendência é assumir tipo 100%. Então estou ansiosa pelo vlog número 3 pra eu dar mais informações pra vocês. Meu maior desafio nas primeiras semanas foi dormir. Que é muito ruim. Você tem que dormir reta. Você não pode virar pra nenhum lado. Você não pode deitar de bruxo. Você não pode fazer nada. É um saco. As minhas costas estavam doendo tipo demais. Mas agora já tá tranquilo. Às vezes eu já viro. Agora já tá super suave. E acho que é isso, gente. Eu respondi a maioria das perguntas que vocês estavam fazendo. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a um mês, dois meses, eu faço mais um vlog do silicone. Pra falar pra vocês como tá sendo depois de dois, três meses da cirurgia. É isso. Beijo. Se inscreva no canal. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.